Mertinho Brito Você deixou em mim uma saudade Vou encontrar alguém que me ame de verdade Agora só resta te esquecer Jurei pra você meu amor E mesmo assim você me deixou Me trocando por alguém que não te ama Que vai ficar contigo pra levar você pra cama E logo depois te abandonar Jurei pra você meu amor E mesmo assim você me deixou Me trocando por alguém que não te ama Que vai ficar contigo pra levar você pra cama E logo depois te abandonar Tudo que eu quero é ser feliz Viver com a mulher que eu sempre quis Ao lado do amor da minha vida Você deixou em mim uma saudade Vou encontrar alguém que me ame de verdade Agora só resta te esquecer Jurei pra você meu amor Jurei pra você meu amor Me deixou Me trocando por alguém que não te ama Que vai ficar contigo pra levar você pra cama E logo depois te abandonar Jurei pra você meu amor 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 Tem até mulher casada Desse forró tem até mulher casada Cai fora cumpade tu leva a porrada Cai fora cumpade tu leva a porrada Esplodiu o pacadão na pisadinha Esplodiu o pacadão na pisadinha Tá tudo animado Tá tudo na minha Tá tudo animado, tá tudo na minha Nesse porró tem muita moça solteira Nesse porró tem muita moça solteira Eu já tô chegando querendo uma beira Eu já tô chegando querendo uma beira Explodiu um pacadão na pisadinha Explodiu um pacadão na pisadinha Tá tudo animado, tá tudo na minha Nesse porró tem até um cachaceiro Com lito de cachaça perdendo dinheiro Com litro de cachaça perdendo dinheiro Explodiu o pacadão na pisadinha Explodiu o pacadão na pisadinha Tá tudo animado, tá tudo na minha Tá tudo animado, tá tudo na minha Tá tudo animado, tá tudo na minha Desse forró tem até a separada Desse forró tem até a separada Tem homem atrás querendo a beirada Tem homem atrás querendo a beirada Explodiu o pacadão na pisadinha Explodi um pacadão na pisadinha Tá tudo animado, tá tudo na minha Tá tudo animado, tá tudo na minha Tá tudo animado, tá tudo na minha Tá tudo animado, tá tudo animado